Música Uma cidade parece pequena Se comparada com o país Mas é na minha, na sua cidade Que se começa a ser feliz Olho no olho, quem fala a verdade Presto atenção e o coração me diz Se a vida ensina, eu sou aprendiz Será que a gente é que é diferente Ou será que os outros são tão iguais Se honestidade é marca da gente Ser diferente é bom até demais É minha estrela, é minha cidade Gente sincera que vem e me diz Chegou a hora de ser feliz É nossa estrela, é nossa cidade Chegou a hora de ser feliz Se a vida ensina, eu sou aprendiz Uma cidade parece pequena Se comparada com o país Mas é na minha, na sua cidade Que se começa a ser feliz Olho no olho, quem fala a verdade Presto atenção e o coração me diz Se a vida ensina, eu sou aprendiz Será que a gente é que é diferente Ou será que os outros são tão iguais Se honestidade é marca da gente Ser diferente é bom até demais É minha estrela, é minha cidade Gente sincera que vem e me diz Chegou a hora de ser feliz É nossa estrela, é nossa cidade Chegou a hora de ser feliz Se a vida ensina, eu sou aprendiz